Parabéns amor, já pode ser presa, já pode ser presa, ir para a penitenciária, ser acusada de tráfico, 18 anos, parabéns, tá doido, cara? Caralho, hein? Pelo amor de Deus, é assim que se comemora 18 anos. Caralho, 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 caralho. O que é isso? Uma luneta? Não use a luneta. Olha só, tá aqui no... Que desgraça é essa, hein? É um restaurante, sei lá, no meio do nada. Olha lá, é bom ou bonitão? O cara acabou de dizer que tem um cinema aqui embaixo, bora ver, Vicky. Beleza. Tá jóia. Cadê? Eita. É uma sala que a gente usa bastante para reunião. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! A gente vai naquele carrinho de golfe lá, olha lá. Cadê? Ô, louco! Ih... É o rolê blogueira que a sua mãe leva a gente. Os Mimo. Eu só sigo ela. Naquela direção. Foca, desgraça de... Harry Potter! Sai do Japão, muito bem-vindo! Agora! Harry Potter! Chegamos, gente. Chegamos. Vamos lá. Sai, 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 sai. Obrigado, viu, moça? Imagina. A bicicleta tá meio velha, viu? Tá um pouco. Olha, acho que chivou o prato ali, ó. Isso é pra mim ou pra minha formiga de estimação? Ah, cara, acho que eu não sei dividir, hein. Eu hacemos um pouco. Tá Parimal. É muitooa?